Música E aí galera, beleza? Tamo aqui com o JustiCaus de novo E hoje a gente vai fazer o desafio da corridinha desse carro da Pomba Gira aqui, véi Então vamo lá, vai Vamo dirigir esse gráfico da Lamborghini aqui Vai ver esse carro aqui, véi Parece o carro da Pomba Gira Cara que é maluco, véi Quer ver? Vai vendo só Vai lá, vamo atropelar um aqui Oi, lá vou o pai de família, véi O pai de família já voou longe Já vazou já Vai cantar, vai Ai, caralho Lói, olha lá o ônibus, ó Vai lá, ó A gente vete tudo, véi lá, ó O perfeito, ó Ó, ó Ah, não, velho, por favor, olha lá, ó, ó, eu tô pra você, é o carro, velho, que é tudo peito, olha lá, tá arregaçando tudo, olha lá, tô falando, esse carro aqui é da bomba gira, que encosta, o bicho voa, mano, ele sai voando mesmo, tá nem não, olha lá, ó, super leio, velho, olha lá, tá atirando com o cochilo de bicicleta, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, agora ficou mal, olha lá, olha só, pegou fogo, vou lá pra água, vou lá apagar esse fogo lá na água, vai ver, ó, vou lá na praia, vai apagar o fogo, viu, olha lá, olha ali, ó o viado aqui do lado, olha ali, tem o viado ali, corre o outro pelo viado, viu, só pegou fogo no rato do viado, olha lá, você vai ver que esse carrinho é pronta, meu irmão, vai vendo, ai, agora é foda, ai, peraí, nossa, agora é foda, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, calma, calma, que é doido? parece o cabritinho pulando, mano, vamos embora, ah não, olha lá, ai, caralho, nossa, vou dar o mergulho na praia, olha lá, olha aí, galera, peraí que eu já vou dar o mergulho, que eu já bordo, aguenta a mão aí, olha lá, olha lá, olha lá, o bicho pega fogo dentro d'água, E daí? É louco, esse jogo é real, é natural. Olha lá, parece o Mad Max, filho. Olha o carrinho do Mad Max, olha lá, pegando o pulo tudo. Ah, não, velho, olha lá. Olha a bundinha do Rico. Olha, olha a posição que ele parou. Olha que boiola, velho. Olha que grato, olha a bundinha dele. Esse é o menino que dá o cu, ó, o bicho piruleto. Agora foi lá, ó. Nossa, rampa de novo, que é rampa de novo, que é rampa de cabeça. Isso aqui não é rampa de cabeça, olha lá, ai, ai. Ui, não perdi. Nossa, vem, seu peco de um certo, vem. Ai, então, bora. Ai, calma, calma. Ó, pegou fogo, agora deu. Ah, pegou fogo, agora já era. Agora é morte, não acerta, olha lá. Ah, morreu já. No céu tem pão. Olha lá, olha lá, já comecei plantando bananeiro, olha lá. Ó, 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 tô falando. Olha lá, ó. Ah, 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 oh. Ai, meu Deus, estacionamento perfeito. Olha lá, parei, gente. Ah, não, velho, esse carro do Viagra aqui tá foda, viu, mano? Pera aí. Vamos embora. Opa, pera aí, pera aí. Olha, sai da frente o carro amarelo. Ó o Viagra de novo. Atropelei, né? Uh, 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 olha lá. Atropelei o Viagra de novo, velho. Ah, não, você é louco, mano? Agora, 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 ui, pera, calma, calma, ui, capim. Agora, fodeu, vai explodir o posto. Olha lá, vai arrebentar o posto. Ficou pão agora, ó, abraçando a cabeça mesmo, olha lá. Agora, senhor, pegando fogo, olha lá de boa. Pegado. Ah, fracassa. Lógico que eu morri, né, fi? Cai em cima de um posto de gasolina com meu carro. Tem que morrer, né, Antônio? Morrer, isso eu sou Highlander, né, velho? Ah, tomar no rabo também, viu? Ui, ui. Olha aí. Aí, rampa, 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 rampa. Caramba, caramba. Ui. Ui. Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Olha aí. Olha, tem uma pedrinha na minha frente, não deixa passar, velho. Olha lá o tamanho da pedra. Você é louco, velho, ó. Você tá louco, mano? Olha na frente, velho. Ah, o que é que dá, velho? Agora, olha lá. Acabou o carro dela, velho. Vai rasgando, filha. Ela era que curva, aí. Ai, 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 peraí, peraí. Puxa. Puxa, peraí, peraí. Peraí, peraí. Nossa senhora, que aterrissagem vai suar. Deu até vontade de parar e jogar, não. Não é pra jogar, não. Deixa quieto. Parar de jogar. Caralho, filho. Eu quero arregar. Ai, que pulo, olha lá. Eu quero explodir mesmo, a cara. Que graça. Olha lá. Olha lá. Olha que beleza, olha. Nossa, agora eu ganho. Ganho nada, olha lá. Que acabou o tempo. A gente morou o tempo, já. Olha. Nossa senhora, assim não dá. Olha lá, mano. Tem só quatro engrenagens. Eu preciso de cinco, filho. Preciso de cinco engrenagens. Ah, então vamos embora, então. Vamos com esse carrinho agora. Que eu acho que agora vai dar certo, hein, mano. Agora a gente vai pegar, hein. Eu senti no que o negócio vai pegar agora aqui, filho. Olha o viadro. Olha lá, o viadro. Olha o viadro, velho. É louco, olha lá. Eu tô nem aí, que eu tô se espelando mesmo. Olha, olha a machina. Olha, olha. Au! Au! Ah, não, velho. Ai, meu Deus. Eu não consegui acertar o negócio. Ah, vai lá. Agora sim. Agora sim, ó. Vermelhinho, a cor da paixão. Então, vamos embora. Vamos acelerar essa discreta aqui. Vamos embora. Opa. Opa. Agora lá. Opa, carma. Ó, tá vendo? Eu já aprendi, ó. Só aprendi a bater de frente nesse carro ainda. Ah, aprenda. Chego lá ainda. Ó, caminhão. Meu Deus. Peraí. Peraí. Arranquear no peito. Olha lá. Fabio. Nossa senhora. Ó, cabelo de novo. Olha lá. Ó, sei lá, não. Que esse é o carro ainda mais. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Peraí. Peraí. Eu vou chegar lá, né? Nunca me avisa que eu vou chegar lá. Olha. Arregaçou tudo. Olha. Parece que agora vai dar certo. Olha, olha, olha. Pera, pera, pera. 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 Peraí. 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 E aí Uma eternidade depois Aê Caralho Consegui pegar Caralho, olha lá, cinco mano Aleluia Legal cara, parabéns aí velho Na boa esse parabéns é do fundo do meu coração Eu falei também pra toda Minha família esse seu super feito Louco, ué Muito foda velho, o que eu ganho aqui? Detector de ver, vai detectar Olha, entrei no negócio de novo Era pra sair, eu entrei Ah meu Deus Do céu Não era pra fazer isso Olha lá, vou ter que sair Vou ter que sair do desafio Saiu, olha o carro sumiu Cadê o carro? Sumiu Sumiu o carro, olha lá Que isso velho, cadê o carro? Sumiu velho Sumiu Fazer isso aí galera Vou ficando por aqui com os justicados Vou fazer mais desafio aí do jogo, beleza? Falou hein Fui! Dá um like Um feliz Fui! Fui!